Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui no canal Tecnologia BSB, seu canal de informática, novidades e dicas. Bom, hoje não vou apresentar nenhum tipo de aplicações, nenhuma novidade, mas sim chamar a atenção de vocês inscritos, qual seja o canal que estejam inscritos, mas também para os colegas e autores. Bom, o debate eu quero acrescentar aqui a vocês, é sobre os inscritos entenderem o nosso modo de trabalhar, modo de produzir os vídeos do canal. Isso porque eu, no caso aqui, que tem meu canal Tecnologia BSB, sou inscrito em mais de oito canais no Youtube, dos quais a maioria é voltado para tecnologia. Dentre esses canais, dois deles, o BBV do Leonardo Campos e o Estado Digital do nosso amigo Daniel Augusto. Nesses dois canais, já vi, a maioria dos inscritos criticarem o canal, criticarem as publicações dos canais do BBV e do Estado Digital. Isso porque os vídeos que se publicam são tão repetitivos, posso até concordar com vocês, são repetitivos. e, nesse caso, alguns inscritos ficam insatisfeitos com todas as repetições de assuntos. E com isso, acaba fazendo ele desinscrever do canal, acaba abrindo o canal que não gostam de muitas repetições de assuntos. Então, para que você inscrito possa entender o seguinte, porque tanto o Leonardo Campos quanto o Daniel Augusto acabam repetindo assuntos. Isso porque surgem novos inscritos em canais e esses novos inscritos em canais pedem publicação de um assunto que eles desejam. só que, por outro lado, esses novos inscritos não sabem que um determinado assunto, que ainda seja ou que um canal seja publico, já foi publicado há semanas atrás, meses atrás ou anos atrás. E, por essa razão, cada um de nós, Youtubers, informamos a esse novo inscritos que já tem uma publicação feita há algum determinado tempo e que esse tipo de publicação, referente ao assunto precisado, já se encontra no canal gravado. Ficam armazenados os servidores caros do Youtube. Nessa questão, eles podem até se incomodar de procurar o arquivo, o vídeo publicado, determinado assunto. Porque eles acham, ah, porque eu tenho preguiça de usar a busca, digitar o nome, o tipo de assuntos. Queria que o próprio Youtube mostrasse, publicasse um novo vídeo. Então, é bem assim. É, vocês querem ter que entender uma coisa. A maneira que nós trabalhamos é para trazer informações para vocês, trazer novas tecnologias para vocês, aplicativos, aplicativos melhorados, mesmo que sejam aqueles aplicativos que a gente já conhece as determinadas versões. Por exemplo, nesse mês foi lançado o Bitdefender 2020. Você que tem a versão 2019 do Bitdefender, sabe que a versão 2020 é contra as mesmas ferramentas da versão 2019. Só que, essa versão nova, apresentada pelo canal do Estado Digital Daniel Augusto, vem de novos recursos melhorados, novos aprimoramentos. E por essa razão, o Estado Digital, publica novamente esse vídeo, formando o lançamento da nova versão do Bitdefender. E, além do mais, o canal deles se aperte com outros assuntos e softwares. Isso porque, dentre as desenvolvedoras de aplicativos, tem parcerias com o canal do Estado Digital. Um exemplo disso, a GVY, que oferece promoções de aplicativos que duram de seis meses a um ano, dependendo, dependendo do qual aplicativo que você deseja ou sofrer. Então, esse sítio tem parceria com o site digital. E é por essa razão, que o Daniel Augusto apresenta novamente, em suas publicações, novas versões de aplicativos. E, por outro lado, um conselho para os autores. Procurem, de uma maneira mais simplificada, não repetir tantas publicações do mesmo assunto. Ou seja, se você já publicou, há tempos atrás, há meses atrás, um determinado assunto que tenha sido publicado, por exemplo, do antivírus, que eu falei agora, da Bitdefender, caso seja lançada uma nova versão do aplicativo, acredito que não seria necessário publicar novamente um assunto só por causa da nova versão do antivírus. Em vez disso, você publica um novo vídeo, um novo assunto, mas colocando um link da novidade, da nova versão daquele aplicativo especificado. Assim, parar com que o inscrito do canal não fique incomodado com a repetição do assunto. Que assim que ele ver a nova publicação do vídeo, mas que lá na descrição do vídeo tem um link referente à nova versão do aplicativo, que você mencionar e criar no canal, ele poderá ver ou não esse link da nova versão. Dito isso, isso porque a gente sabe quando há uma nova versão do aplicativo, automaticamente quem tem a versão anterior vai receber essa atualização da nova versão do tal aplicativo referente à versão 2020. E ele já vai saber as novidades, novos recursos desse aplicativo. Isso porque os desenvolvedores, no caso da Bitdefender, eles colocam um termo de ajuda e mostra na tela e quando você abre automaticamente o aplicativo, ele mostra as novidades referentes dessa versão, mas só que não é do antivírus. Qualquer aplicativo é válido. Então, no caso dos outubres, é considerável que você sempre faz novas publicações, novos temas, novos assuntos, que não sejam muito repetitivos. Se caso repetir o mesmo assunto que todo mundo já conhece, você corre risco sim de perder um inscrito no canal. Como já aconteceu nos canais PBV, que já vi muitos inscritos criticarem o Leonardo Carlos por causa de repetição de muitos vídeos, de muitos assuntos que as pessoas sabem, mas por outro lado, novos inscritos não sabem que aquele determinado vídeo foi publicado. Esse é um entendimento que os inscritos tem que ver sobre o nosso trabalho no canal, a forma de como publicamos nossos vídeos no canal. E também, essa é uma outra forma dos colegas Youtubers poderem refletir e entenderem que os inscritos querem novas publicações, novos assuntos, novidades, novas ideias que ocorrem no mundo da TI. Então, se você, caso não quer perder os inscritos, faça sempre novas publicações. E caso surgir nova versão de aplicativos, e que você quer falar na nova publicação do seu canal, faça a nova publicação do seu canal, mas coloque o link na descrição daquela aplicativo que você já tem publicado anteriormente, mas falando que há surgimento da nova versão do aplicativo, em vez de publicar novamente o assunto falando da nova versão. Ok? Então, essa é a mensagem que eu deixo para os inscritos, a mensagem que eu deixo para os Youtubers, para que repensem, reflitam e façam críticas construtivas sobre um vídeo publicado, qual seja o canal no Youtube. E também para que os Youtubers reflitam a maneira de como se deve publicar os vídeos no canal, fazer que não seja muito repetitivo, que não faça desagradar os inscritos no canal. Ok? Então, eu quero ouvir a opinião de cada um de vocês, pode deixar os seus comentários no meu canal, para ver o que vocês acham da maneira correta de publicar vídeos no canal. Então, peço bastante antes de criticar o Youtubers, antes de fazer uma reclamação exagerada sobre um determinado tema de assunto que acabam se repetindo e que não deveriam se repetir. Então, é isso aí pessoal, vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo aqui no canal Tecnologia PSB. Tchau!